Salve, salve galera do Youtube, aqui é o Palenzo de Transição E hoje é o aqui galera, nós vamos estar doando esta conta aqui É uma conta que eu tenho aqui galera, não é muita coisa, mas pra quem não tem aí, pra quem tá começando agora Já é uma coisa boa aí, eu vou sair doando aqui para vocês essa capitão 4, quase capitão 5, 60% Cadê 49, Redshot 48, tá sem gold aqui, ela tá quase sem nada, na verdade O que conta mesmo, é somente patente, por isso que eu vou estar somente doando aqui para vocês Para estar dando uma força aí para quem está realmente precisando, né, galera Aqui, vou mostrar o inventário bem rapidinho aqui, peraí, só um momento Aí, voltei, galera Aqui o inventário dela, P90, tem 120 unidades, MK, C5 As armas que já vêm de grátis agora, né, já vêm de graça De 36 aqui, 12 de graça, AUG, silêncio, né, AUA, mais uma P90 Conais, C5, minas, bombas, etc Aqui, personagens, nós temos a boina, temos a máscara chicken Temos os dois, temos 220 aqui dos dois lados, 30 dias Então você já vai chegar pelo menos com o seu 120, né Para ajudar você aí, o 120 Uma P90 para você estar ajeitando a conta É a única coisa que você precisa aí Para estar ajeitando ela, né, pegando mais títulos, essas coisas Aqui os itens são somente esses daqui É, bala, é, rolete à prova de balas É, passe livre, aumento de munição, 30% Personagens, não tem mais nada aqui Vamos aqui nos títulos, somente para vocês verem Ahn, tá aqui os títulos dela Como eu disse, galera, é só uma conta que eu tenho aqui, então É, vou estar doando aí para vocês, né Porque eu não estava usando Então tá aí, para você participar é só comentar no vídeo aí Hashtag TudoSouPB, curtir o vídeo e ser inscrito no meu canal Passa para os seus amigos aí que tá começando agora E que tá afim de ter uma conta aí, né Pelo menos com uma patente boa Coloca um cashzinho nela aí Que é GG Não dá mais nada, meu jogo travou Mas enfim, não deu para colocar no inventário aqui Não sei o que aconteceu Mas tá aí, galera, é só você comentar no vídeo Hashtag TudoSouPB É, curtir o vídeo e também se inscrever no canal Se não for inscrito ainda Que, é, daqui duas semanas ou uma semana Deixa eu só ver o meu calendário aqui Que eu nem tinha pensado nisso Hoje é dia 22 Então, lá pelo dia Pelo dia 5 de janeiro Eu passo o resultado aqui para vocês Tá no canal, vai estar o resultado E o ganhador tem uma semana aí para estar me chamando Então, dia 6 Eu vou estar mostrando o vencedor do... Do... Do ação ou do sorteio da conta, né Dia 5 aí ou dia 6 Então, galera, foi isso daí É, participe Hashtag TudoSouPB E curta o vídeo e se inscreva no canal Muito obrigado a todos, galera Aqui nos outros vídeos Vocês se divertem E também concorrem a prêmios Um abraço Até a próxima